Música Uma determinada praga cria desgostos e provesos de irritação em algumas famílias do bairro de Nhangave, no município de Quisico, que já não comem papaias há meses. A disputa da papaias entre o homem e que a praga sai a ganhar é intensivamente rinida. Ao homem lhe sobra apenas a fúria. Aqui culmina com o abate de algumas papaiaras, perdendo quantidades enormes da preciosa fruta. Nelson, no Marroco. Não é fácil, portanto, comer papaias? Não é fácil. Aqui temos uma praga muito perigosa. Uma praga que já vão dois, três meses. Nós pensávamos que com essa chuva poderia passar, mas estamos a ver que não há solução mesmo. Como conseguimos ver as papais? Uma delas está aqui, está no chão. As próprias papaiaras já estão a morrer. Pode ver aqui a papaiara, pensar que a papaiara, enquanto lá por dentro já está podre. Por causa dessas pragas aqui. Se não estou a erro... Começo em outubro, sim. A Gelina Francisco Macarmo. Tem coisa que está a sair e nem sabemos de onde vem. Todas as papaiaras daqui da zona, até estamos a cortar. É uma preocupação esta? É uma preocupação de verdade. Vocês precisam mesmo de comer fruta? Sim, queremos comer fruta, mas fruta não estamos a comer por causa desses bichos brancos. Segundo Gonçalo Bata, diretor do Serviço Distrital de Atividades Econômicas em Zavala, enquanto decorem estudos de pesticidas capazes de combater a praga, o abate das papaiaras já contaminadas é a via mais segura, a por forma não se alastrar. A chuva que tem estado a cair tem favorecido também a eclosão de algumas pragas e doenças. É o caso vertente da coxonilha que tem estado a afetar as papaiaras. São mutações que acontecem com as pragas e o desafio que o setor tem é de encontrar soluções ao nível dos agroquímicos que possam controlar este fenômeno ao nível das papaiaras. Como medida imediata, temos estado a recomendar aos produtores, com os primeiros sinais do aparecimento deste fenômeno, se for numa área tão pequena, que se elimine as papaiaras emergentes com este fenômeno. Mas também registramos situações em que as papaiaras já estão carregadas de frutos. E aí pouca ação a gente possa ter. Enquanto não haver solução mais mecanizada, o desafio entre o homem e a praga continua. As imagens e reportagens são de Geraldo Maunde.